A cláusula contratual de plano de saúde que prevê a coparticipação de usuários em despesas hospitalares não é abusiva. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Uma operadora de plano de saúde do Rio Grande do Sul recorreu ao STJ, pois a Justiça Gaúcha havia considerado abusiva a cláusula de coparticipação do usuário em valores percentuais sobre o custo do tratamento médico hospitalar. Na terceira turma, o relator, ministro Vilas Boas Cueva, mudou o entendimento. O ministro ressaltou que a coparticipação é proibida apenas nos casos de internação e que é uma cláusula legal no contrato. Isso porque diminui o risco assumido pela operadora, já que o valor da mensalidade a ser paga pelo usuário do plano é reduzido com a coparticipação. O ministro João Otávio de Noronha teve seu nome aprovado por unanimidade na sabatina feita pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado para ocupar o cargo de Corregedor Nacional de Justiça. Estiveram com o ministro, a presidente eleita do STJ, a ministra Laurita Vaz e mais nove ministros. Noronha foi indicado por aclamação pelo pleno do STJ para substituir a atual corredora, a ministra Nancy Andrigui, para um mandato de dois anos. Durante a sabatina, que terminou agora há pouco, o ministro respondeu questões como metas de produtividade do judiciário, competências do CNJ, morosidade da justiça e criação dos tribunais regionais federais. Especialista em direito do trabalho, João Otávio de Noronha, chegou ao STJ em 2002 e é membro da terceira turma e do Conselho de Administração do Tribunal.